Corrimento marrom, será que é um sintoma de gravidez? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz em ter você aqui comigo, está na expectativa, hum, que corrimento é esse, hein? Primeira notícia, sim, um corrimento marrom pode ser sintoma de gravidez. Não é que ele seja obrigatoriamente um sintoma, mas ele pode ser, desde que esteja dentro de algumas condições que eu vou te explicar. A primeira delas é, quando aconteceu esse corrimento? Se o corrimento aconteceu numa data similar à da sua ovulação, então ele não é um sinal de gravidez, mas ele é um sinal de que você ovulou. Algumas mulheres, quando elas vão ovular, quando o nosso ovário vai liberar um óvulo, pode acontecer um ligeiro sangramento. Esse sangramento que acontece mais ou menos 14 dias, duas semanas antes da sua menstruação, esse sangramento pode acontecer durante a ovulação, não é comum acontecer em todos os ciclos, raramente ele acontece, mas se acontecer naquela data, ele não seria um sintoma de gravidez, mas sim de ovulação. Óvulo, ó, tá aqui o óvulo, vai acontecer a fecundação aqui, né, trompa de falópio, né, desse lado ou desse lado. E aí, depois que aconteceu a fecundação aqui, esse óvulo, ele vai levar cinco dias pra viajar até aqui, a cavidade uterina. Chegou na cavidade uterina, vai começar a implantação, que chama nidação. Durante a nidação, que esse óvulo fecundado já tá aqui se implantando na parede do útero, ele pode romper algum vazinho. E quando rompe esse vazinho, ele vai sair aqui, aqui é o nosso cérvix, aqui é o nosso canal vaginal e aqui vai tá a nossa vulva. Ele vai escorrer até aqui. Um sangue, quando ele tá muito tempo parado, ele começa a oxidar, ele vai ficando escuro, ele vai ficando marrom. É por isso que você pode ter um sangramento quando começa essa nidação, que aí você pode ter um sangramento, que vai geralmente coincidir com a sua data da menstruação. Quanto tempo dura uma nidação, Mônica? Demora umas duas a três semanas, a implantação não é uma coisa tão rápida. Mas esse sangramento geralmente coincide com o nosso período menstrual. É por isso que tem muita mulher que acaba descobrindo a gestação um mês depois, porque ela acha que menstruou e na verdade não menstruou. Foi um sangramento da nidação. Mônica, mas eu engravidei e não tive nidação. Nidação você teve, você não teve, foi o sangramento que acontece em três a cada dez mulheres. É mais comum não ter o sangramento do que ter. Porém, aconteceu esse sangramento e você tá na dúvida se é da menstruação ou se é da anidação, alguns aspectos dele, algumas características podem te ajudar a identificar. Primeira característica. Como a gente, quando começa a gravidez, a nossa progestora não vai aumentando e a gente vai tendo um muco vaginal também mais aumentado e ele tem um aspecto um pouco mais parecido com o de hidratante. É um pouco mais, é um esbranquiçado. Esse sangue pode se juntar a esse muco vaginal, então ele vai sair com um sangue misturado ali em muco. Então ele pode ficar um pouquinho mais rosado por conta da mistura do sangue com o muco. Como ele pode ser marrom, como pode ser uma borrinha de café. Depende do tempo que demorou pra ele descer. O sangramento da anidação é discreto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não enche absorventes como uma menstruação normal. Ele vai descer e ele vai ficar sujando ali a calcinha, incomodando a gente, mas não vai ter um fluxo como o fluxo menstrual. Outra característica é que ele dura até três dias. Ele não chega a durar ao mesmo tempo de uma menstruação. Ou seja, a menstruação tem uma duração maior, geralmente algumas mulheres têm pouco fluxo, né? Mas geralmente tem uma duração maior, não só de tempo como de quantidade. A anidação é um sangramento mais discreto. Claro que eu já tive relatos de meninas que tiveram sangramento mais acentuado durante a anidação. Não é o padrão, pode acontecer. Ou seja, desconfiou que tá grávida, tem que fazer um teste de gravidez. E quando fazer esse teste, aguardo o atraso menstrual. Pode ser tanto o exame de sangue, beta-HCG, quantitativo ele é mais sensível do que o qualitativo, tá? Então se for fazer um beta-HCG, faça o quantitativo que é melhor. E os testes de farmácia, o que vai variar é que alguns testes você pode fazer antes do atraso menstrual, o que eu não recomendo, e outros você tem que esperar até dez dias de atraso, que são esses que a gente faz nos postos do SUS. Então dependendo do exame que você vai fazer, ou do teste que você vai escolher, você vai ter que esperar, né? Vai ter que aguentar a ansiedade, esperar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Outra informação importante, quando a gente tá no fluxo menstrual, se você é uma dessas pessoas que sentem cólica menstrual, quando é da anidação, a cólica é diferente. Sim, existe cólica durante toda a gravidez, mas ela é totalmente diferente de uma cólica menstrual. Geralmente, essa cólica de gravidez, o que você vai sentir é como se fossem mais fisgadinhas, e ela vai estar mais de um lado ou do outro, e ela acaba parando mais rápido, né? Se ela não fica aquela fisgadinha intensa. Então é uma cólica bem diferente de uma cólica menstrual, caso você tenha. Mônica, não tenho cólica. Então repara se você está com um pouquinho de cólica. Se você estiver sentindo um pouquinho de desconforto de um lado ou do outro, ali do útero, provavelmente é anidação. É um sangramento que é sinal de gravidez. Pra ter certeza, tem que fazer um teste. Fez o teste? Conta pra mim, inclusive já conta pra mim, se você já está experiente nesses assuntos de sintomas de gravidez. E se você estiver grávida, seja muito bem-vinda. Temos uma playlist de gestação semana a semana, pra você acompanhar a sua gravidez, ver vídeos do bebê, como é que está dentro da barriga, saber tudinho, todas as informações preparadas com muito carinho pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo num próximo vídeo.